É um pouco difícil, porque a gente tem um ambiente burocrático muito pesado no país, né, Débora? É o que judia muito do contador, eu acho, todo esse ambiente que o nosso país proporciona, de obrigatoriedade, né? Mas, querendo ou não, o contador, e aí eu falo, quando eu costumo falar com os contadores, eu falei, gente, tecnologia é uma coisa que a gente lida já faz algum tempo, quando a gente fala ambiente SPED, nota fiscal eletrônica, quem lidou com essas coisas assim, foi a gente lá atrás, né? Poxa, vai ter que fazer tal coisa, emitir nota fiscal eletrônica, o balanço tem que ser digital, obrigatório para a tua empresa. Querendo ou não, a gente foi, né, ali, a gente foi incentivado, empurrado para ser colocado. Então, eu acho que o profissional de contabilidade, ele precisa criar força, assim, coragem, para ele se enxergar e se libertar, tipo, ah, né, se liberte, né? Aquele cara que está ali dentro de você, um cara, né, tipo, muito foda, se liberta disso. Acho que a gente tem que se apoiar nesse sentido, como geral, e é legal que você está comentando da classe no CRC de Pernambuco, já está fazendo esse trabalho, é importante e precisa ser feito. Então, eu acho que a gente tem que se apoiar nesse sentido,